Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O albinismo é uma condição genética rara que ocorre em todo o mundo, afetando aproximadamente uma em 20 mil pessoas. Isso significa que você tem pouca ou nenhuma pigmentação na pele, no cabelo e nos olhos. No passado, esses indivíduos eram por vezes excluídos, mas hoje em dia é possível vê-los brilhando em áreas como a indústria da moda. Hoje mostraremos 20 indivíduos albinos únicos e você não vai acreditar que eles existem. Você é novo nesse canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo! Número 20 Duas adolescentes chamadas Lucy Carpenter e Sammy Macomb formaram uma estreita amizade que eles trouxeram apenas alegria, mas também aumentou sua autoconfiança através do amor que compartilham pela moda. Lucy e Sammy, ambas diagnosticadas com uma forma rara de albinismo, cruzaram-se pela primeira vez nos seus primeiros anos, quando as suas mães se conheceram durante um evento. Lucy explicou que tem um tipo específico de albinismo conhecido como albinismo oculocutâneo. Essa condição afeta a pele, o cabelo e os olhos e também causa deficiência visual. Suas características delicadas e sensibilidade à luz a tornaram particularmente suscetível à luz solar. As mães dessas meninas lembram-se de notar características distintivas desde o momento em que nasceram. Por exemplo, a mãe de Lucy lembra-se de ter visto seu bebê com a cabeça cheia de cabelos brancos, lembrando uma vovó. Preocupada com a visão da filha, ela levou-o ao oftalmologista quando ela tinha apenas dois meses de idade. Durante essa visita, o médico confirmou a ausência de cor nos olhos de Lucy, indicando que ela provavelmente tinha a forma mais grave de albinismo. A mãe de Sammy só tomou conhecimento da condição da filha quando ela tinha apenas seis semanas de idade. Número 19 Uma menina de quatro anos chamada Johanna foi encontrada vagando no mercado na China cega e confusa. Ela foi levada para um orfanato onde, alguns anos depois, um casal americano a adotou. O casal americano explicou que quando entraram pela primeira vez, as outras crianças ficaram assustadas enquanto Johanna era a única que sorria. Ela se aproximou deles, pegou suas mãos e os conduziu para brincar no escorregador. A menina ficou extremamente feliz quando o casal a levou para casa. Aos nove anos, seus pais perceberam que ela era obcecada por skate e dança. Em entrevista, seus pais também revelaram que souberam imediatamente que ela tinha albinismo, mas não sabiam a condição específica. Descobriu-se que ela tinha um distúrbio neurológico genético raro, conhecido como FBXO11. Mutações ou variações do gene FBXO11 estão associadas a certos distúrbios do desenvolvimento neurológico e deficiências intelectuais. Número 18 Quando Rosamere de Andrade segurou seu bebê recém-nascido nos braços, ficou surpreso com as diferenças marcantes na aparência. Apesar de Rosamere e seu ex-marido João serem ambos descendentes de africanos, a filha Ruth tinha pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. Este contraste surpreendente foi o resultado da rara condição genética de albinismo de Ruth. Mais tarde, Rosamere teve mais dois filhos com albinismo. O forte contraste entre a mãe e três de seus filhos é tão pronunciado que muitas vezes ela é confundida com a babá. Pessoas com albinismo estão frequentemente expostas a vários desafios. No caso dos filhos de Rosamere, eles são altamente sensíveis à luz solar, tendo necessário aplicar protetor solar FPS 100 a cada duas horas e limitar as atividades ao ar livre ao período noturno. Além dos desafios sociais, as crianças lutam em sua jornada educacional. O albinismo muitas vezes leva a problemas de visão, dificultando a visualização do quadro negro ou a participação plena nas aulas. Nos dias quentes, quando a luz solar é intensa, as crianças albinas devem procurar abrigo para proteger sua pele sensível do sol ofuscante. Número 17 No mundo da moda, existe uma dupla dinâmica que conquistou o coração de muitos no Instagram. Conheça Rosemary e Cristina Alubancud, irmãs gêmeas idênticas de 24 anos de Nova York. O que diferencia essas irmãs preocupadas com a moda é a sua rara condição de albinismo. Mas a raridade não para por aí. A probabilidade de gêmeos nascerem com albinismo é tão ilusória que permanece um mistério para os médicos. Crescendo nas movimentadas ruas de Manhattan, Rosemary e Cristina sempre tiveram uma paixão ardente pela moda. No entanto, foi só quando embarcaram na sua jornada universitária que a sua percepção do albinismo sofreu uma profunda transformação. Cercadas por uma comunidade de indivíduos de mente aberta na Universidade de Thomas Jefferson e na Universidade da Filadélfia, as irmãs gêmeas descobriram um novo senso de aceitação e amor próprio. Agora amadas com seus mestrados recentemente obtidos em Global Fashion Enterprise, Rosemary e Cristina estão determinadas em esperar outras pessoas abraçar a pele com que nasceram. Através da sua presença em constante evolução no Instagram, as irmãs mostram seu estilo impecável, desafiam os padrões de beleza convencionais e lançam luz sobre a beleza do albinismo. Número 16 Foi um encontro casual em um shopping que chamou a atenção da fotógrafa Amina, que imediatamente se sentiu atraída pela beleza de uma jovem. No entanto, o que ela não sabia era que a menina chamada Ependieva não tinha uma, mas duas doenças genéticas raras. A aparência da menina é resultado do albinismo e da heterocromia, duas condições extraordinárias que a abençoaram com seu visual único. Seu albinismo é caracterizado pela falta de pigmento melanina, resultando em cabelos loiros e brancos e pele pálida. Mas são os olhos dela que podem realmente encantar você. Um olho irradia um tom azul marcante, enquanto o outro exala calor com um tom marrom. Intrigada por esta combinação extraordinária, a Amina estava determinada a captar a essência de Ependieva através das lentes da sua câmera. Com esta nova ligação, foi agendada uma sessão de retratos ansiosamente aguardada para revelar a profundidade e a complexidade da sua aparência marcante. Número 15 Em Pembroke Pines, Flórida, há um casal notável de gêmeos que não poderia ser mais diferente. Cherique e Terique, ambos de 9 anos, têm uma história única. Cherique nasceu com albinismo, enquanto por outro lado Terique nasceu sem essa condição, tornando suas aparências físicas marcadamente distintas. No entanto, este não foi o primeiro encontro dos seus pais com albinismo. Eles já haviam recebido uma filha com a mesma condição 10 anos antes dos gêmeos. Agora com 20 anos, sua irmã mais velha, Chiteria, tornou-se mentora e fonte de apoio para Cherique que enfrentou a negatividade. Os gêmeos Cherique e Terique muitas vezes ficam descrentes quando dizem aos outros que são realmente gêmeos. Cherique descreve Terique como o mais engraçado do que ela, enquanto Terique se sente mais calmo e simplesmente ignora os comentários das pessoas. Infelizmente, a irmã mais velha, Chiteria, também enfrentou bullying devido ao seu albinismo enquanto crescia. Ela se lembra de ter ficado confusa sobre o motivo pelo qual era tratada de maneira diferente fora do ambiente amoroso que tinha em casa. Número 14 Em Istambul, na Turquia, uma família de 4 pessoas enfrenta inúmeros desafios devido à sua condição genética comum. Sabemos agora que o albinismo é uma condição hereditária presente desde o nascimento. Ambos os pais devem ser portadores do gene para transmiti-lo, mesmo que eles próprios não tenham albinismo. Nesse caso, ambos os pais tinham a doença e reconhecem que viver com albinismo pode ser difícil e causar problemas. Quando os pais eram crianças, eles não tinham muitas informações sobre a doença, ao contrário do que existe hoje. O pai que trabalha numa mesquita ainda encontra ignorância por causa de sua aparência. A mãe que leciona geografia em uma escola secundária tem sido tratada de forma diferente apenas com base em sua aparência. Apesar dos desafios, os pais se esforçam para incutir autoestima nos filhos. Eles constantemente lembram aos filhos sua beleza e esperam uma atitude mais positiva e receptiva. Número 13 Wani Chiu cresceu em um dos conjuntos habitacionais de Kowloon, Hong Kong, na década de 1970. Ela se lembra vividamente de ter sofrido com o sol escaldante do verão enquanto crescia na cidade. Procurando alívio do sol intenso, a sua família tomou uma decisão que mudou a sua vida quando ela tinha sete anos e se mudou para a Suécia. Wani começou a sua carreira de modelo no início da década de 1990, dando seus primeiros passos na indústria aos 24 anos. Agora, com quase 40 anos, ela equilibra hábilmente seu trabalho de modelo com uma nova paixão por cantar jazz. Sua aventura no mundo da modelagem começou aos 21 anos, quando sua irmã procurou para participar de um dos seus últimos desfiles de moda. Alguns anos depois, sua carreira de modelo profissional começou depois que o renomado estilista francês Jean-Paul Gaultier respondeu positivamente a uma foto em preto e branco que ela lhe enviou. Sua jornada incluiu enfeitar capas de revistas e passarelas de grandes marcas de moda. Além do trabalho de modelo, ela também assumiu outros projetos, incluindo participações memoráveis em videoclipes. Número 12 Uma menina albina de 8 anos de Yakutia, conhecida como Nariana, tem chamado a atenção e recebido ofertas de agências de modelos devido a sua aparência única. Com seu cabelo e pele incrivelmente claros, ela ganhou o apelido de Branca de Neve. Embora Nariana se destaque entre os membros de sua família, todos com cabelos pretos, relatórios locais a descreveram como surpreendentemente loira com pele de porcelana. Apesar de vários pedidos de agências de modelos e publicidade, a mãe de Nariana hesita em que sua filha siga uma carreira na frente das câmeras tão jovem. Fotos fascinantes da Branca de Neve Siberiana mostram claramente suas características pálidas e deslumbrantes. Também é um contraste marcante comparar Nariana com sua irmã de 14 anos, Karina, que tem cabelos escuros. Os pais de Nariana, Helena e Albert, compartilharam que Nariana é o primeiro albino na história de sua família. Embora a menina tenha demonstrado interesse em ser modelo, seu foco por enquanto permanece em seus hobbies de infância, como dançar e desenhar. Número 11 John e Liz Grabowski, junto com seus filhos albinos, apareceram na série de televisão do TLC chamada Born With Albinismo. A família deles consiste em dois filhos biológicos, Mika e Alex, e cinco filhos adotivos da China, quatro dos quais têm albinismo. As câmeras de televisão deram um vislumbre de seu cotidiano e esclareceram os desafios que enfrentam devido a sua condição genética. A história de como a família Grabowski se uniu é bastante notável. Inicialmente, John e Liz decidiram adotar uma menina. No entanto, eles finalmente exploraram o mundo da adoção e ficaram agradavelmente surpresos quando foram combinados com Lily. Inicialmente, não tinham considerado adotar crianças com albinismo, mas sentiram uma ligação imediata com a menina e sabiam que ela tinha de fazer parte de sua família. Depois de Lily, os Grabowski adotaram Mai, a única criança da família sem albinismo. Após a adoção de Mai, eles pensaram que sua jornada para adotar crianças estava completa. O destino, porém, tinha outros planos. Quando conheceram Kaylin, Liz e John não resistiram ao impulso de recebê-lo em sua família, e foi assim que a família deles se completou. Número 10 Tando Ropa é uma modelo, ativista e advogada sul-africana nascida em 1989 em Seboqueng. Ela é conhecida como a primeira mulher com albinismo a aparecer na capa da revista Vogue. Tando tornou-se pioneira na indústria da moda e uma defensora das comunidades marginalizadas. Como pessoa com albinismo, ela tem utilizado a sua plataforma para aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com essa condição. Ela está sempre aberta para discutir o albinismo e desmascarar mitos e equívocos sobre a doença. No entanto, sua influência vai além do mundo da moda. Com formação em direito, ela aproveitou sua experiência jurídica para defender os direitos daqueles que se sentem marginalizados. O seu trabalho tem se centrado na promoção da diversidade e inclusão em várias facetas da sociedade e na defesa da igualdade de oportunidades. A voz de Tando também foi ouvida em plataformas de prestígio, incluindo a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos. Número 9 Lara e Mara Bawar, as irmãs gêmeas albinas do Brasil, causaram um impacto notável no mundo da moda devido a sua aparência única e história inspiradora. Elas nasceram com albinismo e foram descobertas mais tarde pelo fotógrafo suíço Vinícius Terra Nova. Em São Paulo, Lara e Mara passaram a fazer parte do seu projeto Flores Raras, que visa celebrar a diversidade e a beleza em todas as suas formas. A sua participação nesse projeto também lançou as suas carreiras no mundo da moda, onde rapidamente chamaram a atenção pela sua aparência distinta. As irmãs colaboraram com diversas marcas de moda e beleza, e seu trabalho contribuiu para mudar os padrões convencionais de beleza. Seu sucesso e popularidade também lhes renderam seguidores significativos nas redes sociais, onde compartilham regularmente suas experiências de vida e destaques de suas carreiras de modelo. Essa presença online ampliou ainda mais a sua influência e reconhecimento. Número 8 Deandra Forrest é uma modelo e atriz afro-americana que teve um impacto significativo na indústria da moda. Ela tem a distinção de ser a primeira modelo feminina com albinismo a ser contratada por uma grande agência de modelos. A aparência única e o talento inegável de Deandra conquistaram reconhecimento e oportunidades que a ajudaram a quebrar barreiras. Suas características marcantes, incluindo pele clara, cabelos loiros e encantadores olhos azuis, fizeram dela uma presença de destaque na indústria. Sua carreira de modelo começou quando foi descoberta por um fotógrafo, e desde então trabalhou em diversas agências de modelo, incluindo Elite Model Management. Ao longo de sua carreira, Deandra apareceu em inúmeras capas de revistas, desfilou em desfiles de moda de prestígio e colaborou com designers de marcas renomadas. Além de sua carreira de modelo de sucesso, ela também se aventurou no mundo da atuação. Por exemplo, ela apareceu em vários videoclipes e desempenhou papéis em programas de televisão e filmes. Número 7 Baraka e Muigulo são colegas de quarto que vivem reclusos na Tanzânia, onde são perseguidos incansavelmente apenas por causa de sua aparência. A Tanzânia tem uma das percentagens mais elevadas de albinismo no mundo, e as pessoas com albinismo aqui são alvo de superstições. Acredita-se erroneamente que eles sejam seres fantasmagóricos ou criaturas amaldiçoadas. Por exemplo, Muigulo teve o braço brutalmente amputado aos 10 anos de idade e os agressores fugiram com seu membro. Na sua aldeia acredita-se que partes do corpo de pessoas com albinismo possuem poderes mágicos e os feiticeiros locais as vendem por grande soma de dinheiro. Eles acreditam que misturar ossos e órgãos de pessoas com albinismo em uma mistura mística lhes trará sucesso na vida. Por fim, as autoridades conseguiram deter os agressores, e depois de passarem dois anos e meio detidos, os homens receberam um total de 62 anos de prisão. Quanto ao outro garoto chamado Baraka, ele também se viu frequentemente em situações semelhantes. Em 2017, os meninos embarcaram em uma jornada desafiadora até a cidade de Nova York para receber próteses. Número 6 Elmi Billy Mohamed é um homem de 25 anos da Somália que sofreu grave estigmatização devido ao seu albinismo. As pessoas da sua comunidade espalharam crenças falsas e acusaram-no de canibalismo, expressando medo de que ele pudesse prejudicar as crianças. Elmi ouve constantemente comentários depreciativos sobre sua pele, cabelos e olhos claros. Em busca de uma vida melhor, mudou-se para a capital, Mogadishu, mas foi rejeitado inúmeras vezes ao procurar um lugar para morar. Por fim, ele teve que se contentar em um galpão de armazenamento pelo qual pagava 30 dólares por mês. Lá, as pessoas o consideravam amaldiçoado e jogavam uma mistura de água salgada e ovos crus na sua porta, acreditando que isso os protegia dele. Ele finalmente conseguiu um emprego como faxineiro em um restaurante, porém os clientes passaram a evitar o estabelecimento, temendo contrair albinismo, apesar de não ser contagioso. Como resultado, Elmi perdeu o emprego e começou a mendigar, ganhando apenas o suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas. Felizmente, a sua decisão de se mudar para Mogadishu valeu a pena quando a Organização Internacional para Migrações lhe ofereceu um emprego como observador de campo de comunidades afetadas pela deslocação. Nesta função, Elmi assumiu a responsabilidade de combater os equívocos e a estigmatização negativa em torno do albinismo na Somália. Número 5 Em maio de 2021, uma família britânica alcançou o prestigiado recorde mundial do Guinness por ter o maior número de irmãos com albinismo. A família Coventry, composta por seis irmãos, carrega orgulhosamente a condição genética que afeta a produção de melanina. Eles herdaram o albinismo dos pais, Eijan Parvez e Shamin Akar, um casal nascido no Paquistão. Dois irmãos não albinos de Aslan também tiveram três filhos que herdaram a condição genética recessiva que causa o albinismo. Infelizmente, a irmã de Shamin e um dos seus filhos albinos faleceram. Caso contrário, a família teria um total de 17 membros albinos. O albinismo, no entanto, pulou completamente a geração mais recente de 14 membros da família. Durante a infância, os irmãos albinos eram frequentemente excluídos das festas de aniversário e sempre escolhidos em último lugar para equipes escolares. Eles também enfrentaram rejeição constante por parte de grupos sociais, resultando na falta de amizades. A família nunca se sentiu verdadeiramente em casa na sua comunidade e teve que suportar atos de vandalismo, como janelas partidas e até incidentes em que fogos de artifício foram colocados dentro de sua caixa de correio. Número 4 Kimberly costumava ser atormentada pelo apelido ofensivo de óleo de dentro para fora, o que afetava sua autoconfiança. Mas felizmente, ela ganhou muita confiança desde então. A sua carreira como modelo começou há relativamente pouco tempo e ela espera tornar o albinismo mais popular. Kimberly tem albinismo oculocutânio tipo 1, o que significa que ela sempre tem que passar protetor solar e se cobrir. Ela também foi diagnosticada com nistagmo, que faz seus olhos tremerem, especialmente quando ela está emocionada, triste, frustrada ou cansada. Sua visão carece de percepção de profundidade, então ela usa uma bengala branca para navegar pelas escadas com segurança. Quando uma mulher chamada Deborah viu Kimberly pela primeira vez, ela quis adotá-la imediatamente. Depois de passar pelo processo com o serviço social, Kimberly juntou-se à família pouco antes de completar 3 anos. Deborah já tinha um bom entendimento do albinismo, pois tinha outro filho, Jonathan, que também tinha doença. Mais tarde adotaram outra criança, Harriet, que também tem albinismo oculocutânio tipo 2. Deborah reconhece que a condição de Kimberly afetou mais do que ela admite, especialmente durante a adolescência, quando sua aparência e formato corporal eram diferentes. No entanto, Kimberly compartilhou que gostaria de ter uma pele mais escura, mas desde então passou a aceitar seu albinismo. Número 3 Sean Ross, nascido e criado no Bronx, superou desafios significativos na sua vida como pessoa com albinismo. Durante sua juventude, ele enfrentou discriminação e bullying por parte de seus colegas, recebendo apelidos ofensivos como Pó e Gasparzinho. Aos 16 anos, o talento e a paixão de Sean pela dança o levaram a 5 anos de treinamento na prestigiosa Alvin Alley School. No entanto, foi através do poder da internet que sua carreira realmente decolou. Sean foi descoberto no YouTube chamando a atenção de profissionais do setor que reconheceram sua beleza e potencial únicos. Em 2008, fez uma transição notável para o mundo da moda. Desde então, colaborou com um conjunto impressionante de designers de moda, apareceu nas páginas de revistas de renome como Vogue e GQ e apareceu em inúmeras campanhas para marcas de prestígio como Givenchy e Alexander McQueen. Em 2018, Sean iniciou sua colaboração significativa com o designer Nina Atanasiu, criando a linha de roupas em MySkin. Este projeto inovador teve o objetivo de aumentar a conscientização sobre o albinismo e utilizar a moda como plataforma para desafiar os equívocos da sociedade. No entanto, Sean não se limitou ao mundo da moda. Ele também se aventurou no reino da música e da atuação. Por exemplo, ele apareceu em videoclipes de destaque, incluindo Pretty Hurtz de Beyoncé e Trópico de Lana Del Rey e ET de Katy Perry. Além disso, Sean lançou seu single de estreia Symmetry em novembro de 2017 com Lizzo fornecendo os backing vocals. Número 2 A Zell e Camila Kalaganova são duas irmãs do Cazaquistão que nasceram com 12 anos de diferença de idade. Elas compartilham um vínculo notável porque ambas têm albinismo. O irmão delas, Aldiar, tem uma aparência cazaque mais convencional e a mãe ficou surpresa quando viu as filhas pela primeira vez. Até os médicos ficaram surpresos e especularam sobre a possibilidade de um pai de etnia russa. A Zell começou sua carreira como modelo aos 10 anos, ganhando atenção nas redes sociais. Inicialmente, todos ficaram chocados e não sabiam como lidar com essa novidade. No entanto, a mãe descobriu que alguns dos seus antepassados também tinham albinismo, lançando luz sobre a herança genética. Ela afirma com orgulho que a Zell se destaca academicamente e que os albinos não diferem significativamente das outras crianças, exceto pela cor do cabelo, cílios, olhos e tom de pele. Embora tenha sido um desafio no início, a Zell agora se sente confortável consigo mesma. Número 1 Nastya Zidkova é uma modelo albina de 19 anos da Ucrânia que ganhou reconhecimento como uma das pessoas mais bonitas do mundo. Suas características, incluindo o cabelo loiro e os olhos rosa encantadores, fazem com que ela pareça extraordinária e cativante. Nastya desenvolveu albinismo ainda jovem, o que a destacou entre seus pares e atraiu olhares curiosos. Infelizmente, ela também enfrentou discriminação e bullying por causa de sua aparência. No entanto, sua sorte mudou quando uma agência de modelos percebeu seu extraordinário tom de pele e a contratou como uma de suas modelos. Graças a essa oportunidade, Nastya teve a chance de mostrar sua beleza. Com sua nova carreira de modelo, a popularidade de Nastya disparou e ela se tornou uma sensação na internet. Você conhece alguém com albinismo? Conta aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!